O nosso COPOM recebeu uma formação de disparos de arma de fogo na rua Silvio Carnim, bairro Oficinas. Chegaram no local, a Guardição constatou realmente que havia um cidadão, vítima ferida com dois disparos de arma de fogo. Foi encaminhado a vítima até o hospital, acionado os demais órgãos de segurança pública do município, GP e Polícia Civil. E o cidadão logo, como foi ferimento superficial, foi liberado do hospital, foi de raspão. Você já sabe o que ocasionou isso, tenente? Os dois tinham envolvimento com o tráfico? A gente não pode antecipar antes das investigações, foi repassado a Polícia Civil, o órgão que com certeza vai fazer investigações.